O Doc Sertão de hoje exibirá um documentário em homenagem a Isidoro, o pintor de 80 mil telas. O artista já está dentro de nós, então aquilo ali se despertou no Isidoro e ele continuou essa trajetória artística. Está muito especial, é às 8 horas da noite aqui na Sertão TV. Essa é uma parceria com o Instituto Assum Preto, Escola de Cinema do Sertão e toda a equipe que fez parte do projeto.